Aqui na Praça da Igreja Matriz, em Vila Flores, vamos conhecer mais uma das candidatas, a Soberana, da Sexta Festi Flor, aqui do município, evento que acontece em novembro do ano que vem. Mas antes disso, temos a escolha que está marcada para sexta-feira, dia 21 de outubro, a partir das 9 horas da noite. Você pode acompanhar, inclusive, pela transmissão ao vivo nos canais da estúdio. Agora vamos deixar que a candidata Juliana se apresente para vocês. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Juliana Furlano de Conto, tenho 23 anos, sou estudante de fisioterapia pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha FSG. Atualmente, eu participo do Censo IBGE 2022 e já faço parte do Filó há 13 anos. Eu estou representando com muito amor e carinho o Filó de Vila Flores, a Vila Capuchinhos e a Rádio Mais Nova. Juliana, já foram muitos momentos de preparação que vocês vêm vivendo. Gostaria que nos falasse um pouquinho sobre essa experiência e também nos contasse se você já se imaginou, né? Também nos contar se você já se imaginou sendo uma das candidatas. Bom, primeiramente, está sendo uma experiência muito incrível. A gente está tendo várias atividades pré-concurso que estão nos fortalecendo, deixando mais confiante para esse evento. E, olha, bem sinceramente, quando surgiu a oportunidade de me inscrever, não era uma das minhas, dos meus sonhos. Isso foi um estalo porque o Filó, principalmente o Filó, me convidou para fazer parte disso. E como eu já trabalho com turismo e vejo o quanto os nossos turistas saem daqui felizes e bem acolhidos, isso me deu muita vontade de fazer parte dessa edição e poder, então, me inscrever para, pelo menos, ter essa experiência. Está tendo, com certeza, muita troca de experiências sobre a Festa e Flor também, né? Além de estudar o município, estudar essa festa. E o que ela representa aqui para a Vila Flores? Bom, a Festa e Flor, ela veio para contar um pouquinho da história dos nossos imigrantes italianos que aqui chegaram. Além disso, ela vem também para enaltecer as nossas potencialidades e belezas. E também para acolher toda a nossa agroindústria, os locais e regionais, para mostrar todos os nossos potenciais, para mostrar o quanto o nosso povo é muito acolhedor. E eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Júlia, no momento do concurso em si, né, já está chegando. Você já tinha tido alguma experiência com um concurso como esse? Não, nunca tive. É a minha primeira experiência, mas está sendo muito bom. Eu estou criando laços de amizade muito forte com as meninas. E a gente está aprendendo cada vez mais sobre a cidade, que eu acho que é muito importante para todos nós moradores daqui, né? E o momento da escolha já está chegando, né? Com certeza, todas vocês estão muito ansiosas. Nos conta quais que são as tuas expectativas para esse dia. Olha, no momento, eu me sinto muito ansiosa. É um misto de sensações que passam pela nossa cabeça. A gente dorme pensando na festa de flor, acorda pensando na festa de flor, sonha com a festa de flor. Mas as minhas expectativas para o momento, para o dia, são as melhores possíveis. E eu acho que quem ficar no trio vai ser muito bom, porque todas nós estamos já bem preparadas para isso. E vamos fazer o melhor para dar uma melhor festa. E caso você esteja nesse trio, o que o povo de Vila Flores pode esperar de ti? Olha, é muita dedicação. Eu quero me envolver totalmente com essa festa, porque eu gosto muito do município de Vila Flores. Eu quero poder participar de tudo isso e divulgar ainda mais a nossa Vila Flores. Como eu já tinha dito antes, eu já trabalho com o turismo. Então, eu faço parte da recepção ali do Filó. Eu recebo os nossos turistas e eu vejo o quanto satisfeitos e bem acolhidos eles saem daqui. Então, gostaria muito de fazer parte e poder divulgar ainda mais a nossa história, o nosso povo tão hospitaleiro e toda a nossa cultura. Muito obrigada, Juliana. Foi um prazer. Pedimos a vocês, então, que continuem conhecendo as oito candidatas soberanas da Sexta Festa e Flor aqui com a gente e também que acompanhem a transmissão ao vivo do Dia da Escolha, sexta-feira, dia 21, a partir das nove horas da noite, nos canais da Estúdio.